Beleza Bora, vim, vim Joga a mão pra cima É nóis Valeu meu patrão Isso é muito paredão O povo tá querendo Chama na canta E chama no paleta Essa menina é muito doida Vai fazendo o movimento Eu sou meia novinho Vai dançar a piseira Muito paredão O povo tá querendo Chama na canta E chama no paleta Joga a mão pra cima E vai fazendo o movimento Pra, pra, pra Pra, pra, pra E bunda pra lá E bunda pra cá Pra, pra, pra Pra, pra, pra Tô ficando pirado Vendo ela rebalar Pra, pra, pra Pra, pra, pra E bunda pra lá E bunda pra cá Tô ficando pirado Vendo ela rebalar Chama, chama, chama Ó o Aguinaldo Aquele abraço Meu povo do Paco Ó o Aguinaldo Ó o Aguinaldo Eu sou meia novinho Pra dançar a piseira Muito paredão O povo tá querendo Chama na canta E chama no paleta Essa menina é muito doida Vai fazendo o movimento Eu sou meia novinho Pra dançar a piseira Muito paredão O povo tá querendo Chama na canta E chama no paleta Essa menina é muito doida Vai fazendo o movimento E pra, pra, pra E pra, pra, pra E bunda pra lá E bunda pra cá E pra, pra, pra E pra, pra, pra Tô ficando pirado Vendo ela rebalar E bunda pra lá, e bunda pra cá E pra, 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 e pra, pra, pra Tô ficando pirado vendo ela rebalar Joga a mão pra cima e vai, 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 vai Chama, chama, chama Mostrava do Careira, aquele abraço Beleza, obrigado aí, obrigado pela presença Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanta banhaca aleijou Eu tô me amando mais, dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar, Neide Quando vem essa boquinha, outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Vem chorar, chama, chama pra sucesso Bora menino Bora família vital Que tem um abraço, hein Manhã é feriado, bora Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanta banhaca aleijou Eu tô me amando mais, dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Chama, 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 chama Chama até sucesso Bora menino Oi, seguraria menino Chama no pizinho Bora rei do pescado Oi Gente, agora quero apresentar pra vocês Minha filha Minha filha Paola, tá bom? Prestigir com a moção, tá bom? É o nome dela Chama É nóis, hein O nosso som é massa e você vai gostar Fizendo tá rolando e não pode parar Você na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho Chama, menino Para comigo pra valer Só eu e você Pensa assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai pomba Pensa assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai pomba E o piseiro vai pomba Gente, essa meninada Vem de ladinho Pensa assim pra mim Se joga no passinho Se joga no passinho Vamos juntos Esparta segurança Menino Eita que vai derrubar Esse palco é hoje E aí Cadê a moça da hora que tá? Ui, chão Bora família vital Bora Vem se jogando gostosinho pra mim Já faz tempo que eu tô aqui Você falou que você me quer também E não Não tem ninguém pra nos atrapalhar Você tá solteira Eu também E aí Chega junto pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Como a gente vai fazer Só eu e você A loucurinha pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Como a gente vai fazer Como o sonho e você A loucurinha pra te enlouquecer Chama 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 no piseiro Bora menino Meu parceiro bigozinho Aquele abraço Hein, moleque Vem se jogando gostosinho pra mim Já faz tempo que eu tô aqui Você falou que você me quer também E não Não tem ninguém pra nos atrapalhar Você tá solteira E chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Hoje a gente vai fazer Só eu e você A loucurinha pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Só eu e você Hoje a gente vai fazer A loucurinha pra te enlouquecer E chega logo pra te enlouquecer É verdade Vengo e você não gritava aí Claro T 2014